Max, o Fantástico Suas histórias nos fazem chorar de tanto rir Max e suas brincadeiras Max, ele é veloz como o vento Max e suas aventuras Max enfrenta qualquer inimigo Max com suas fraldas secas presas pelo alfinete E lá vai o Max, bancando o herói para mais uma aventura Ele é realmente fantástico Numa distribuição World Vision, Max, o Fantástico Tudo por um bebê Versão brasileira Telecine Não precisam se preocupar com coisa alguma, senhor e senhora Young Aqui na creche Sherman, o seu bebezinho vai passar horas maravilhosas Podem pegá-lo às quatro Muito bem, Max, deixe o Titi guardar os seus brinquedos Vou colocá-los aqui, bem guardadinhos Eu tenho medo de altura Não se preocupe, o Max já deve estar dando um jeito de tirar a gente daqui Ah, eu quero, eu quero, eu quero Ah, vamos lá, bebezinho Hora de trabalhos manuais Que droga, esses meus velhos truques não funcionaram Eu vou ter que ser bem mais original com esse carinha aí, sabiam? Não é muito divertido fazer trabalhos manuais, hein, meus soldadinhos? São onze horas Hora de ver como estão ficando os trabalhos Denise, mas que cachorrinho lindo Mágico, seu desenho está uma maravilha Ora, ora, Max Não precisa ficar com vergonha Mostre para o Sargento Sherman a sua pequena criação Ah, minha nossa, Max, escutura bonita, muito linda E parabéns Fantástico, Max!